Muita gente encara os primeiros meses do ano como o momento certo para mudar de área. É, em tempos de falta de mão de obra especializada, os cursos profissionalizantes aumentam as chances do primeiro emprego. Aí eu gosto. A reportagem está aqui, pode balançar. Buscando melhores oportunidades de trabalho e renda, quem precisa de emprego procura também uma boa colocação no mercado de trabalho. Maria Eduarda e Débora saíram de Teófilo Ottoni e estão há 30 dias morando em Ipatinga. Elas perceberam que precisam de qualificação profissional. As duas se matricularam no curso de liderança e gestão de pessoas. Decidi vir na cara e na coragem para tentar uma coisa nova e me profissionalizar melhor, né? Ter um curso a mais, uma experiência melhor. O mercado de trabalho hoje exige muita qualificação. Se você quer um emprego melhor, você tem que estudar para conseguir aquilo que você quer. Se profissionalizar, passar a saber sobre a área onde você quer atuar. Aqui as empresas procuram mais pessoas que têm curso independente, informática, Excel, mais avançado. E eu decidi a área administrativa porque é uma coisa também que está gerando muito emprego nessa área. Começar o ano empregado é o desejo de muitos brasileiros. Porém, essa não é a realidade de muita gente. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no quarto trimestre de 2022, o Brasil apresentou uma taxa de desemprego de 7,9%. No Cine, o Sistema Nacional de Emprego em Minas Gerais, há mais de 9 mil vagas em aberto. Entre as ocupações, operador de telemarketing, alimentador de linha de produção, motorista de caminhão e pedreiro, são as que aparecem com mais número de vagas. A mão de obra qualificada é um dos pré-requisitos da maioria das empresas na hora de contratar um funcionário. Por causa disso, esta escola profissionalizante viu o número de alunos triplicar no início deste ano e já pensa em ampliar os horários de cursos. A nossa instituição trabalha com horário, por exemplo, de 10 até as 20 da noite. Contudo, devido a grande demanda, nós vamos começar a abrir até as 22 horas durante a semana, aos sábados, na parte da tarde, se necessário for, até na parte da noite, porque nós temos visto uma grande necessidade das pessoas de procurarem um curso profissionalizante aqui na nossa instituição. Para atender a demanda de mercado, esta escola profissionalizante em Ipatinga possui mais de 40 cursos. Os mais procurados estão na área de prestação de serviços e informática. Hoje nós temos cursos, por exemplo, da área da beleza e estética, que são muitos procurados, como extensão de cílios, extensão de unho, design de sobrancelha. Nós temos cursos, por exemplo, da área da saúde, como cuidador de idosos, auxiliar veterinário para pequenos portes. Na área do idiomas também, inglês é muito procurado, as pessoas têm procurado inglês para se profissionalizar e poder conseguir cargos mais altos na empresa onde que trabalham. Então, esses cursos têm sido bastante procurados aqui na região. Ah, eu gosto. E tem uns gratuitos também, já fez, Jairão? Fez, Lamonier? Eu entro lá na escola virtual do governo federal, fi, eu já tenho certificação em ouvidoria, um monte de curso que eu fiz lá. É, mas, é, mas, vou pegar o diploma agora, fi. É, tá achando o quê? É.